Qual das três não é minha filha? Dolores não teve tempo de revelar o seu segredo. Acorda, mamãe! Sentindo-se traído, o pai começa a desprezar as três filhas. Não quero saber de você. Quem disse que eu preciso do seu carinho? Desconfiada, Vera faz contato com Soledade. Eu liguei pra avisar que Dolores morreu. Quarto capítulo, Rosa Linda. Nesta quinta, duas e meia da tarde, no SBT.